Nesse vídeo eu vou te passar duas formas de você começar um negócio na internet. Você começar a vender seus produtos online. Não tem certo, não tem errado. Eu já comecei das duas formas, eu já criei alguns negócios e eu comecei das duas formas de eu te passar a minha visão sobre começar a vender na internet. Bom, sou Gilmar Teobaldi da Academia do E-Commerce e do Profissão E-Commerce e fica comigo nesse vídeo caso você queira se aprofundar nesse assunto. Bom, o primeiro ponto é você começar fazendo. Eu quero vender na internet. Vai lá, pega um produto e bota pra vender. Vai lá, pega 10 produtos e joga na internet pra vender. E aprende a vender na internet quebrando a cara. Errando, ficando com o estoque encalhado. Eu lembro que me dava raiva de olhar o estoque no canto do meu quarto quando eu comecei, comecei no quarto de casa. E aqueles produtos não saíam. Por quê? Simplesmente eu fui lá e comprei porque eu achava, por achar, que aquele produto ia vender. Ou seja, é o jeito de começar. Muitas pessoas começam assim, erram, quebram a cara, vão aprendendo, caindo, subindo, levantando. E muitas delas têm sucesso, outras, muitas, a grande maioria, na verdade, para de trabalhar, vai arrumar outra coisa, arruma um negócio mais seguro pra fazer. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo todo dia as pessoas falando, Ah, eu comecei vendendo no mercado livre, não é pra mim, não dá certo. Por quê? Porque ela quebrou a cara. Ela errou. E ela quebrou a cara e ela não soube levantar e continuar. Se eu pensasse assim, hoje eu não estaria fazendo esse vídeo pra você. Hoje eu vendo em torno de 200 produtos por dia na internet. A gente embala aqui na empresa 200 produtos por dia e envia no e-commerce. Ou seja, se há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu pensasse dessa forma, eu não estaria fazendo esse vídeo como eu falei agora hoje, beleza? A segunda forma é você seguir um passo a passo pra você começar a vender na internet. E esse passo a passo eu desenvolvi ele em 6 ou 7 passos pra que você comece. O primeiro passo é você ir atrás de conhecimento. Isso mesmo, estudar. Entender o mercado, entender o que é esse comércio eletrônico, o que é uma loja virtual, o que é um marketplace, como que funciona uma loja virtual, como que funciona um marketplace. Ah, a loja virtual só se diferencia porque no marketplace quem gera o tráfego são eles, a loja virtual é a própria loja virtual. Ah, mas tem essa e essa particularidade, por onde eu vou começar? Loja virtual, marketplace, entender quais são os principais marketplaces que mais vendem no mercado. Ah, é Mercado Livre, B2W. Ah, o Oliste também vende, entender. Ah, sistema de nota fiscal, como é que funciona? Eu preciso abrir uma empresa pra começar? Ah, a empresa pode ser MEI, ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido. Entender um pouco disso? Tem que estudar, pessoal, senão você comete erro. Entender um pouco mais sobre plataforma de e-commerce, como já falei, os IRP pra emitir nota fiscal, qual que é o melhor IRP pra emitir nota fiscal. Entender um pouco de logística, peraí, logística, envio, como que é, como que funciona o envio desse negócio. Ah, é assim, é assim, é assado. E onde que você busca esse conhecimento? Faça treinamentos, tem treinamentos presencial aqui em São Paulo, tem cursos online. Se você entrar em academia do e-commerce.com, temos vários cursos na área de e-commerce. E estudar. Não precisa fazer curso, vai no YouTube se não quer fazer curso, não tem grana pra começar a fazer curso. Vai no YouTube e suga tudo que você entender sobre esse assunto que eu falei. Suga tudo, tudo, vê lá, 15 dias vendo muitos vídeos. Depois você passa, vai pra blog, vai e-commerce Brasil, vai no Profissão E-commerce, a gente tá batendo muito conteúdo lá no Profissão E-commerce, na Academia do E-commerce. Tem muito conteúdo gratuito que você pode sugar, 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 sugar. E entender isso daí, e aí sim. Você entendeu esse mundo do comércio eletrônico? Beleza, agora você vai pesquisar por nicho de mercado. Entender, o que é melhor? Eu trabalho com produtos que vendem muito e de marca, ou produtos que vendem menos e não tem marca? Pô, produtos que não vendem menos e não tem marca, tem menos concorrência? Então pode ser uma boa opção pra mim começar? Coloca isso na tua agenda. Vou começar com produtos que as pessoas compram pelo gosto. O que são produtos que as pessoas compram pelo gosto? Exemplo, capacete pra pedalar. Pô, a pessoa compra pelo gosto. Não, esse aqui é mais compridinho, esse daqui tem um design melhor. Ó, sei lá, roupa de pedalar, roupa, mochila, cortina. Esse tipo de coisa que eu já vendi, mochila, cortina. Coisas que as pessoas olham, não, eu gostei desse modelo, é esse que eu quero. Aí você consegue ganhar 30 reais mais no produto, porque é só você que vende aquele modelo exclusivo. Ou seja, uma dica que eu tô te dando, comece por produtos que as pessoas compram pelo gosto. Esse é o segundo ponto. Aí sim, você estudou bastante, planejou, viu qual o nicho que você vai começar. Nicho de mercado, micronicho, subnicho. O que é o nicho de mercado? O nicho de mercado é, sei lá, acessórios pra veículos. É nicho de mercado. Peraí, um subnicho. Acessórios pra carro. Acessórios pra trator. Acessórios pra bicicleta. Acessórios pra motocicleta. É um subnicho. E o que é o micronicho? Micronicho, sei lá, é som de carro. É um subnicho de acessórios pra veículos. Ou seja, vou começar pelo acessório pra veículos, que é uma coisa que eu conheço, acessórios pra veículos. Vou começar por uma coisa que eu gosto de trabalhar. É muito... A probabilidade de você errar é muito menor quando você sabe. Eu, sei lá, você já trabalhou com fazer vídeos na sua vida. Vende acessórios para vídeo. Tripé, softbox, iluminação, tudo que for voltado pra vídeo. Você tem muito mais chance de se dar bem no negócio porque você já conhece esse negócio. Você sabe o que as pessoas mais usam, que tipo que é melhor. E você vai cometer muito menos erro quando você começa com um nicho que você já conhece. Bom, você já estudou bastante, entendeu, sobre esse mercado de e-commerce. Você já definiu um nicho, estudou bastante sobre nicho de mercado. Definiu um nicho de mercado, agora é a hora de planejar. Aí sim você vai planejar. Muitas pessoas ignoram esses dois passos e vão diretamente planejar. E aí você erra. Quando você planeja sem você conhecer o que você está planejando, você erra. Vai errar. E na hora de planejar, é a hora de você definir as coisas. É a hora de escrever. Escrever mesmo. Qual vai ser o capital inicial? Quem vai me fornecer? Pra quem vou vender? Quanto que eu tenho que vender pra mim conseguir girar meu capital? Vai planejar. Tudo. Qual plataforma de RP eu vou usar pra diminuir na fiscal? Qual plataforma de e-commerce que eu vou utilizar? Vou vender e começar pra onde? Mercado Libre, B2W, onde que eu vou começar? Como que vai ser meu negócio? Porque você já estudou lá em cima. Então você sabe o que é melhor aqui. Muitas pessoas vão fazendo e vão criando uma bola de neve. Eu fiz assim. Fui fazendo, errando, fazendo bola de neve. Só que depois eu criei um outro negócio. Depois de já ter esse conhecimento. E aí eu fiz isso que eu estou te falando. E deu muito mais certo quando você faz. Aí planeja. Planeja tudo. Depois de você planejar, você vai estruturar o seu negócio. Bom, planejei. Agora é hora de contratar a RP, contratar a plataforma. Hora de contratar o fornecedor, trazer produto, tirar foto. É hora de estruturar o seu negócio. Depois de estruturado, fazer o quê? Aí sim você vai criar esses anúncios. Se cadastrar, criar sua loja virtual. Eu também sempre falo de vendedor, multicanal. Não adianta você estar vendendo só no Mercado Livre. Tem que ter loja virtual vendendo em todos os marketplaces. É um... Ah, vou começar pelo Mercado Livre. Beleza. Mas pensa no geral. Pensa no todo. Fiz anúncios. Estão os anúncios no ar. Comecei meu negócio. Mas aí não está vendendo. Aí é hora de vender. Vender e analisar os seus anúncios. Comparar com os concorrentes. Analisar o tráfego. Se está vendendo muito. Está vendendo muito com pouca visita. Aumenta o tráfego. Está tendo muita visita. 500 visitas e uma venda, você vai ter que mexer no anúncio. O problema é no anúncio. Acredita? Na venda, vai trabalhar com tráfego orgânico, pago? Vai criar canal de YouTube para mandar tráfego para os seus anúncios? Vai criar fanpage, Instagram? Vai fazer Facebook Ads, Google Shopping? Tudo. Estou falando um monte de coisa. Se você está começando, você vai ficar assustado. Mas não, pessoal. Para você ter sucesso no e-commerce, você tem que bater esses passos que eu estou falando. E se tornar um vendedor multicanal. Depois, a venda. A venda vai ocorrer por WhatsApp? Tem vários processos de você analisar a parte de venda. Próximo passo, pós-venda e fidelização. Como que vai ser as mensagens? Eu vou automatizar a mensagem a partir de ferramentas que vão gerenciar minhas vendas no mercado livre. Vou automatizar através de e-mail para outros locais. Outros locais eu vou colocar pelo WhatsApp mesmo. Um pós-venda para que essa pessoa venha comprar de mim novamente, caso eu tenha algum produto que seja recorrente. Mandar um e-mail para essas pessoas de agradecimento. Para depois gerar um relacionamento. Para depois você fazer um pós-venda com ela. Para depois você vender um novo produto para essa pessoa. Ou seja, tem que ter sim o pós-venda e a fidelização desse cliente. Para você fidelizar, muitas vezes você tem que encantar. E muitas vezes encantar é muito fácil. O simples folder que você mande dentro junto com o produto, com uma frase bonita, já deixa o dia da pessoa mais alegre, já pode encantar ela. Não precisa... Ou manda um brindezinho simbólico que ela não estava esperando, é um jeito de encantar ela. Ou um conteúdo legal para ela, é um jeito de encantar ela. Tem como encantar esse cliente e esse cliente voltar a comprar de você novamente. Então, só batendo de novo, os passos para você seguir é você estudar conhecimento. Segundo passo é analisar muito bem com o que você quer trabalhar, qual nicho você quer trabalhar. O terceiro passo é você planejar, você planejar o seu negócio, planejar depois do terceiro passo. Quarto passo, estruturar. Quinto passo, fazer. Colocar em prática o seu negócio, fazer os anúncios. Sexto passo, trabalhar na venda. E o sétimo passo, pós-venda e fidelização. São os sete passos para você começar um negócio na internet com o pé direito da forma certa. Dá para começar de outro jeito. Joga um produto, vê o que dá, joga outro, vê o que dá. Eu já fiz os dois processos e eu te garanto que o segundo processo é muito mais vantajoso e você chega muito mais longe de forma sólida e consistente. Eu sempre costumo dizer, é a mesma coisa que um servente de pedreiro construir um prédio e um engenheiro construir um prédio. O do engenheiro vai se manter em pé, o do servente eu não sei por quanto tempo. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte nossos vídeos, se inscreve no canal que o YouTube vai entender que você gosta do nosso trabalho e vai te apresentar novos vídeos. Até nosso próximo vídeo.